Música Então, tudo bem com vocês? Boas pessoal, daqui quero vos falar o vosso grande amigo Francisco Marques A trazer-vos aqui mais um vídeo Pois é Já passou um tempo desde as minhas férias Do Youtube, não é? Dei tomar estas férias E acho que isto vai passar a ser anualmente Como já devem saber Alguns de vocês, é claro, pronto Porque quero ficar com a minha família Com os meus amigos Que eu já nos vejo há muito tempo E pronto Pelo menos souberam bem estas férias Diverti-me bem Mas só que Há um problema Desde que estive Desde que estive naquelas férias do Youtube Pronto Aconteceram umas coisas inesperadas Bem Bem O caso é que Já me dei Já tomei meu banho De água quente, é claro Já vou com bata e tudo Porque o filho já está por chegar Porque o filho já está por chegar E pronto E não é só isso E não é mesmo E não é mesmo isso que Que mudou Não Vocês estão completamente enganados O caso é que O caso é que Pronto Desde que estive naquelas férias do Youtube O Youtube optou por 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 algumas medidas Como não monetizar Qualquer vídeo que tenha palavrões Ou seja Qualquer palavrão que Que tenha Que tenha algum dos vídeos que postamos Nós os Youtubers É logo Não se monetiza Pelo que Pelo que temos que Que ter cuidado com o que dissemos O que isto quer dizer que Pronto Não vou postar vídeos com palavrões E qualquer palavrão que eu disser acidentalmente Fica logo censurado Censuro logo os palavrões Como faz o Ant E o Cercado E esses Youtubers todos E o que vai acontecer também a seguir Vou fazer mudanças no meu canal A parte disso A parte daquilo que disse Bem Não Não vou postar Aqueles vídeos Que resultem Bem Que digam muitos palavrões Como é o caso dos Youtube Pops Para quem ainda não sabe É tipo Paródias animadas Feitas de maneira bizarra Tipo Com muitos efeitos especiais Explosões É um bocadinho para É uma É uma coisa um bocadinho Inferior aos MLGs Que é tipo Mais efeitos especiais Para quem não sabe Só paródias animadas Mas feitas Assim Muitas explosões Muitas vizinas Muito barulhentes Mas pronto É isso Outra coisa que vos tinha a dizer Já agora Pessoal Se gostou a fazer este vídeo Para vos animar É mesmo para Para vos mostrar Uma coisa Muito decente Vou fazer mesmo à toa E só vou dizer Quando começar a fazê-lo Pode ser um Espera Um gameplay Um vlog O que eu quiser Só para vos entreter E só vou mostrar Quando Quando fazer esta tal coisa E bem Aqui vai o vídeo Pois bem Afinal trago-vos aqui Uma coisa que nunca falta Neste canal Que veio do vosso mestre Francisco Marques Que é mais um Gameplay Que vocês não estavam à espera Bem mas o mais engraçado É que Infelizmente O jogo está em espanhol E não é só o próprio jogo Como também a própria consola Com a qual eu estou A gravar este Gameplay É que está todo em espanhol Mas não há problema nisso Eu enquanto faço o gameplay Traduz-vos alguma coisa Algumas coisas Que forem mais importantes E Só para Só para perceberem Os espanhóis que estiver a ver isto Não precisam ver a tradução Nem ouvir Nem nada Mas antes de começar A fazer este gameplay Gostaria de vos dizer uma coisa Para começar O jogo com o qual Estou a fazer este gameplay É um que É um jogo chamado Fossil Fighters Frontier Para a Nintendo 3DS Bem Vê esta carcaça Está engraçada Não está Bem O jogo com o qual faço este gameplay É um bocado parecido ao Digimon Que é tipo Para quem não sabe Vamos ao computador ver Bem para quem ainda não sabe Estas imagens têm a ver com o Digimon Os que estão nesta galeria de imagens Os que estão nesta galeria de imagens Da série que pesquisei no Google Digimon É tipo isto Uma série que é também parecida ao Pokémon Em que tipo caçam Pokémons e fazem amigos deles Fazem-se amigos É dizer Aqui é mais ou menos a mesma coisa É tipo Tens apanhados Em vez de Pokémons Apanhas Digimon E faz amigos deles E aqui Há destes Digimons Que falam Como é o caso do Agumon Do Desse gás Que não tem nome Que é o protagonista do Digimon E fizeram boas séries Com isto Até houver algumas Que passaram no Canal Panda E no Big Muitas destas Uma data delas Que passaram no Canal Panda E nós ficávamos a ver Dia e noite Depois das aulas E ao acordar Às seis da manhã Todos os dias Pelo menos temos a infância revivida Ainda continuo com a pena Que agora só passem precarias no Canal Panda O Big ainda não Mas porque Mas isso é porque passam coisas simples Ainda Tens a Digimon Mas passam Pronto Neste jogo aqui Em vez de vocês apanharem Digimons Ou Pokémons Ou seja lá o que for Tipo Por trás Diz perfeitamente Que Que tem de escavar fósseis De dinossauros na terra E não é só Como que também Tens de reviver Tens de reviver Não sei como Isso vamos ver no jogo Tens de reviver E combaterem junto com eles Contra a justiça Contra não Quer dizer Tens de fazer Tens de fazer com que os inimigos Se entregam à justiça Matando-os O Digimon e os Pokémons Também era uma coisa assim Mas Nisto Tipo Desenterram Revivem com não sei que coisa Com uma coisa que vamos ver dentro do jogo E lutam junto com eles Contra Inimigos Pessoas do mal Essas que ninguém os quer Agora sim Vamos dar início a este gameplay Acho que temos de falar primeiro com esta senhora aqui Ver o que vai dizer E pronto Vou só aproximar um bocado aqui a câmera Para verem A oficina do Capitão está na última No último andar deste edifício Podes utilizar o elevador Daqui para trás Para Para ir para ela O que diz aqui O que pede esta senhora É que vão para o elevador Para o andar Bem Temos aqui o mapa Estamos nós Agora mesmo Estamos nós aqui O elevador está em cima Como chegar? Como não se vê muito bem aqui as escadas Não sei se vê Se calhar acho que não tem escadas Bem Temos de procurar elevador Acho que deve ser o que está no meio Agora Agora aqui diz A que andar queremos subir Neste momento Queremos subir a oficina do Capitão Portanto Temos de dar na primeira opção E vamos logo subindo Lá vai conversa Olá Finalmente se disse Vou te vier A chegar Quer dizer Desculpem Grandas Sei lá como dizer em português Bolas Ah Pensei que íamos Ser oito suspirantes Aspirantes a quê? Aspirantes a quê? Oh puto Falta mais alguém? Abra o alas Afasta-se Chega a atrasar E lá está este Está com cara de que Não conhece ninguém Olha só Desculpem Perdões Mil perdões O Milo roubou o meu despertador Esta manhã Que engraçado O Milo é um cão Claro É um bom cachorro Embora Pronto Às vezes Dá por apanhar Cenas de todo tipo E escondê-las O meu despertador O meu relógio De nex O meu lucinante Que é que está a dizer? Também vou tentar dizer Qualquer moda O meu despertador O meu relógio De nex O meu lucinante Roubo em miniatura O marcapaz do meu ovo Isto não sei como dizer Mas Vou correr Para a casota Não Quer dizer Vai correr Para a casota dele E põe todo Perdido De babas Nojento Pou Mais nojento Que o que fazem Os youtubers Da casa Se ofensa Claro Pronto Muito esquisito Não me perguntei Porquê O que é que se passa? Porquê são todos A olhar para mim? Cala a boca Ninguém quer saber Bem Não há problema O capitão Ainda não chegou A sério? Que alívio Aí vem ele Aí deve ser o capitão Ih Mete-me bem medo Parece aqueles robôs Desculpem Ter-vos feito esperar Deve ser o capitão Com certeza Ih Parece-me Parece aqueles gajos Não sei como dizer Bem Bora continuar a ler Estas legendas É um prazer Conhecer-se a todos Sou líder dos guardiões O capitão striker Striker Cuidado com strikes Se ofensa Lá está este Você é o herói Que salvou o mundo É todo mal É tudo uma honra Conhecê-lo Senhor Muito obrigado Bem Está na hora de passar a lista A primeira é Penny Aqui senhor Roland Aqui Dália Roncarrol Digo Aqui Pronto Errol Leão Leão Aham Nate Olá capitão Olá capitão Aqui estou Pronto para começar Yamamoto Aqui capitão Sidney Aqui amigo Tenho bumerang Apostos E estou pronto Para saltar Até o parque Como um canguru Este é mesmo engraçado Bem Muito bem E o último da lista Jura Aqui senhor Devido aos vossos Excepcionais Resultados Na terceira prova Vocês foram escolhidos Para estar aqui hoje Fiz São todos Umas grandes promessas Mas ainda Terão muito Para demonstrar Se Se desejam Unirem Aos guardiões Primeiro Vamos mostrar As habilidades básicas Necessárias Para este trabalho Entre elas Temos o manejo Ah Isto parece Os Flintstones Vamos passar E bem pessoal Agora mesmo estou No exterior Num lugar chamado Parque Fóssil Asiático Onde estão Aquilos dinossauros Capturados na Ásia Bem Então ainda digo isto Porque Então é se chamar sim Porque Claro Porque este jogo Também é asiático Foi criado na Ásia Mas atenção Que este não é chinês Obviamente Este é japonês Por acaso Há uma coisa Que me tinha esquecido De vos dizer Enquanto Estava Aqui Nesta coisa Que eu tinha acabado De sair É que É que uma coisa Chamada Cura de pontos De vida Ou qualquer coisa Assim Dos dinossauros Sabem É renovado É sempre Renovado Sempre que Acabas De caçar Fóssil É como Por exemplo Este telemóvel Aqui Que no meu contrato Por exemplo Quando Quando mandas SMS Para a MES Ou outras redes O que gastas É logo Renovado No dia Seguinte Não vou dizer O que tenho O que tenho No meu contrato Nem nada Porque se não Seria invasal De privacidade Mas o que sim Posso dizer É que Eu sou Mojo Olha só E olha aqui Esta foto Grande Fã De Son Goku Grande Fã De Son Goku Bem E vocês Se isto não for Se isto não invade Muito a privacidade Podem dizer Aqui nos comentários O tarifário Que vocês têm Dizem Também não invade A vossa privacidade Nem dos outros Nem nada disso Só dizer Eu o que tenho E pronto Supão CWTF Jorn Mos Qualquer outro Tarifário Que vocês tiverem Mas atenção Não vale mentir Enfim Pensei que Voltando a isto Das curas Pensei que se tinha Que comprar Quando tinha ouvido Aquilo das De que se renovavam Sempre que saias Do Sempre que acabavas De caçar fósseis Pensei que se tinha Que ir a uma loja Comprar Mas não Bem Aqui sou eu Vamos dar aqui Um passeio Pela rua Antes de continuarmos Vamos lá ver o que há Bem Aqui embaixo temos A estação Só para não Só para não parecer chato Vamos passear um bocadinho Por esta parte Um bocadinho Por esta parte Ver o que há E depois a gente tem um bocadinho E depois a gente tem um bocadinho Eita Está tudo Já Estas partes Não vou para aí Também mesmo que quisesse Também não deixava Olha Olha só Isto deve ser uma Multiestação Parece Em câmaras Mas não são Isto deve ser Uma entrada Para Deve ser Para o estádio Aquilo é Para a loja E aqui foi Por onde eu Entrei Saí É aqui onde Pedem que Vamos à espera Mas Mas eu preferi Deixar para o próximo jogo Bem Acho que não há mais nada Para ver por aqui Vamos lá com esta senhora A ver o que diz Quando precisares De qualquer coisa Não deveis Em perguntar-me Estou Estou Orgulhoso De poder ajudar Não sei se é Orgulhosa Orgulhosa Não sei como é Que eu ia falar isto Já que sou eu a narrar A passar Para esta mulher Bem Se andas À procura Do Capitão Striker Ou Professor Lita Os encontrarás Na saia dos Guardiães Vem-nos por aí Pronto É que acaba a conversa Acho que não há mais Nada para ver Isto deve ser O ponto de encontro Bem Acho que afinal Mudei de ideias Não vou deixar isto É mentira Não vou deixar esta parte Para o próximo jogo Ai socorro Me ajuda Ai que é isto Oh não Temos um morto Ai muito obrigado Pensei que me ia parar De rodar nunca mais Ai ganda gordo Olha só gordo Ganda gordo Não parava de rodar De tanto comer Só como uma bola de praia Com patas Quando começa a rodar Não há quem parar Um escorregão E pronto Aí vai Levanta-se Ah finalmente És tu jura Não Sou Roland Obrigado outra vez Porquê? Nem sequer te fiz nada E vais embora Vais embora O coitado O gordo Por aqui vou acabar este vídeo Espero que tenham gostado Há muito tempo que não postava estas coisas Eu nunca tinha gostado Foi boa vez Estar a jogar com vocês Estiveram aqui a ver-me Do outro lado do ecrão Ou como vocês queiram chamar Caso tenham gostado Já sabem Não se esqueçam de dar este Likezão Olha só Ganda like E não se esqueçam também de comentarem em baixo O que acharam Ou qualquer coisa assim Relacionada com o jogo Só não venham com críticas Se vocês vão comentar Comentem bem Por favor Agradecer-vos muito E se não estiverem inscritos E quiserem inscrever-se Para Para ter Bom Caso tenham vontade mais De mais coisas no meu canal Que eu tenho aqui Embora não sejam assim tão decentes Como isto Se não estiverem inscritos Inscrevam-se já Não se esqueçam de se inscrever E E por aqui acabo Não vou mexer mais neste jogo Até ao próximo jogo Bem O que é que eu vou fazer? Perguntam-se vocês Pois vou Acho que Vou gastar um bocadinho A bateria desta consola Que já está quase a acabar Olha só Olha só Tem duas barras de bateria Duas barras Duas barras mesmo Vou jogar um bocado A jogos que eu tinha mexido Este jogo não Não vou mexer mais Até ao próximo jogo Assim terei mais conteúdo Porque se não tivesse Este canal já Já se teria virado Uma ganda seca Bem Vou jogar outro jogo diferente E não faço gameplays com isto Pelo momento Jogo no Pode ser aqui na cama Ou no sofá Mas vou gastar a bateria E depois vou carregá-la E vou fazer outras coisas Então eu vou descansar Porque estou tão cansado Vocês não sabem o cansativo Que é estar a fazer este gameplays É o que eu gosto de fazer Portanto nem reclamo Bem E aqui acaba o vídeo Até ao próximo vídeo Tchau Vê-nos por aqui Tchau